Fala comigo, Milene! Que saudade de você! Que honra! Tudo bem, Milene? Obrigada, Edu! Uma honra pra mim, viu? Sei que você é craque aí no futebol, que eu já tive de jogar e tal, então eu sei que pra você o negócio das embaixadas não tem tanta dificuldade, assim não. Fala comigo! Por que que eu tô te ligando, tô te chamando nessa quarentena que a gente tem que ficar em casa, tem que se cuidar, mas não pode deixar de lado o esporte, a diversão e a criatividade. Viralizou um vídeo aqui na minha sala onde eu estou, bem nesse lugar onde está o celular, eu trocando bolas com a minha filha e a minha filha fala, papai, dá a bola. Quando eu jogo pra ela, ela pá e trincou o vidro na opinião dela, quase não dá pra perceber. E a gente tá vendo muito, Milene, as pessoas em casa fazendo embaixadas, levantando e dando voleio, cabeçada e quebrando tudo. Você que é a rainha das embaixadas, Milene, é possível fazer embaixada numa sala, num lugar assim, sem quebrar nada? Então, gente, confesso eu que no início da minha carreira de embaixadinhas também passei por esse processo e quebrei muitas coisas da minha mãe. Aliás, eu acho que isso foi um trauma que eu levei, porque depois de quebrar, não sei se acontecia na casa de vocês ou na tua casa, mas minha mãe tinha uma estante com um monte de bibelozinho, entendeu? E eu fazia strike com aquilo, porque a bola ia rodando e ia derrubando um por um. Então, obviamente, minha mãe não me deixava mais jogar bola dentro de casa. Nesses dias de chuva e tal, a gente queria jogar. Eu passei a jogar com bola de meia, que pelo menos eu fazia umas meias e tal, e aí pelo menos o estrago era menor. Não que eu deixasse de acertar, mas o estrago era menor do que uma bola. Mas hoje em dia, eu até brinco que isso é um trauma pra mim, porque quando eu tive a minha casa, pode ver que assim, aqui é uma sala onde normalmente as pessoas colocariam muitos móveis. E eu deixei aberto, olha isso aqui aberto, somente pra poder jogar bola. Então, isso foi um trauma que foi superado. Mas aqui, a sala, eu deixo um espaço vazio pra eu ficar batendo bola. Se você perguntar algum dia tiver a oportunidade de estar com meu filho e fala, o que você tem no meio da sua sala? Ele vai falar, nada, porque minha mãe e eu, a gente ficava jogando bola no meio da sala. Então, foi um trauma que eu trouxe. Isso é maravilhoso. Eu me lembro quem nunca fez um gol no sofá, né? Que ficava o irmão, alguém defendendo e você chutando no gol. Outra coisa, no meu caso, o meu pai tinha uns barzinhos com várias taças que era pra brindar em um momento tão importante alguma coisa bem especial e eu e meu irmão quebramos rigorosamente todas, mas com requintes de crueldade uma semana a uma, uma semana a outra uma semana a outra. Então, a gente sabe como é que é. Não, e faz parte do processo, né gente? Você vai ver que daqui a um tempo isso não acontece mais. Hoje em dia eu não quebro mais nada. Primeiro porque a sala é vazia. E segundo porque você vai tendo uma habilidade vira um desafio não acertar nada que tenha na sua sala. Mas obviamente que uma vez ou outra a bola pode escapar. E essa coisinha eu aprendi a dar bicicleta, obviamente dentro do quarto, em cima da cama. Então é normal faz parte do processo. Agora, menina, vai nos ensinar você que está em casa um tutorial pra você não quebrar nada na sua casa. Menina, primeiro eu tô aqui com a bola essa bola aqui é uma bola de futebol que eu tenho em casa. Qual que você tem? Também tem uma igual? Olha, quer ver? É a pretinha aqui do Belo, é a também futebol, mas a pretinha aqui que como é do Belo eu acho que já vem ensinada. Como é que faz, por exemplo? Eu vou levantar na minha casa tem poucos móveis por causa das minhas filhas que elas ficam correndo e tal. Então tem mais eu afastei um pouco. Mas ó, vou arrumar aqui pra gente ficar. Olha, eu vou levantar vou tirar o banquinho, vamos ver como é que a gente faz a embaixada. você tá me vendo aí, Menina? Tô, não. Tem um espaço bom aí, ó. Quer ver? Se você fizer assim, ó, dá pra ver que você tem um espaço maneiro, é, tá bom, tá bom. Ó, quando eu comecei a fazer as embaixadinhas eu ia num processo mesmo bem evolutivo. Então eu começava, primeiro, uma regra. Faz a embaixada ser um pouco mais de controle é a bola girar pra você. Então a bola tem que fazer esse movimento. ela fazendo esse movimento fica mais fácil você ter o controle dela. Então essa é uma dica preciosa quanto mais a bola girar pra você mais controle. E eu fazia bem evolutivo assim de jogar a bola, uma. Jogar a bola, uma. Aí uma, duas. Tá vendo? Aí a gente aumenta. Isso, Edu, é muito grave, gente. Quatro, um, dois, três, quatro. E é bom, eu, por exemplo, como sou das embaixadinhas raiz também, gente, porque hoje tem um modo freestyle onde as embaixadinhas são um pouco mais baixas porque tem que fazer manobras e tal. Eu sou daquela feijão com arroz. Eu faço a bola subir um pouco mais alto porque aí a gente consegue ter a noção do tempo melhor. Então olha como a embaixada é diferente de fazer a embaixadinha assim e fazer ela mais alta. É verdade, ó. Vou lá, ó. Não é mais fácil? Mais fácil porque é a embaixada. Abaixa, você coloca isso pra ela bater, ó. Tá vendo? Então a dica é girar pra dentro, fazer a embaixadinha um pouco mais alta pra você fazer mesmo o movimento de baixar o joelho de apoio, sempre baixando, baixando, baixando. Deixar ele bem flexível, principalmente o pé de apoio. Quando você vai fazer esse movimento, deixar a perna de apoio não dura, mas fazer esse movimento de lado aqui assim, ó. Ah, isso é importante. Entendeu? É isso aí. Tá vendo? Agora, quando a gente destacar, não faça um freestyle na sua casa com coisa assim. Com aquele final. Principalmente se você nunca fez. Com o Diego Freestyle, o Lucanista, nossos amigos, todos assim, habilidosos do YouTube. Não faça, mas não faça em casa, né, Milena? Não, não. Não é o momento. É legal depois, quando passar tudo isso, ter umas aulas, porque tem várias pessoas, coxa, a Marisa, a Drica, todo mundo dá muita aula, e aí você consegue fazer, tem um espaço pequeno. Mas agora mesmo, é melhor você começar com a introdução das embaixadinhas. Tem também as meninas que estão bem demais, as embaixadas, a Raquel, todas elas... A Raquel, a Raquel é craque, ainda mais a Raquel, que eu acho que é muito engraçado, gente, eu sempre conto essa história, eu até esqueci da Raquel, ela fala que ela começou fazendo embaixadinha Me Vendo quando ela era pequenininha. Hoje, a Raquel é um mulherão, aí eu falo, pô, Raquel, não fala assim quando você era pequena, que, né, me quebra. Vai parecer que eu sou muito mais velha. Não, continua maravilhosa, sempre disposta a ensinar, ou mais do que isso, para colaborar com o futebol feminino, que é uma coisa que nós temos aí, né, nessa luta. Ó, muito obrigada, agradeço, viu? Agora vamos chegar a 10, você consegue chegar a 10, né, Ju? Recapitulando, bola para dentro, aquele movimento da perna de apoio, deixar ele solto, 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 e a bola um pouquinho mais alta, porque o controle fica mais fácil. Muito bem. Aí a gente começa desse jeito mesmo, ó, girando ela, porque é mais fácil. Então vamos tentar. Fechado? Então bora lá. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 1, 1, 1, Para o joelho. estou falando que é craque, a gente precisa voltar a jogar aquele futebol, hein? É uma honra, Milene, obrigado de coração. O Nadine, eu que agradeço. Vai salvar muito quem? Meu papai. Muitas mulheres vão me mandar uns directs agradecendo, eu sei disso. Mas assim, é normal, gente, não se sintam também tão culpados, porque eu passei por essa fase de quebrar muitas coisas dentro de casa até chegar nesse momento de, primeiro, ter um espaço maior e, segundo, ter uma habilidade de não tentar fazer nada diferente e não derrubar as coisas, né, da nossa casa, da casa da mãe, dos avós, enfim. E o importante, né, Milene, nesse momento, continue pensando positivo, você que está nesse vídeo, se exercitando, tudo isso vai passar e mais. Quer que eu fale uma coisa? Continue criando. Faça sim, crie, vai brincando, dentro do limite que, às vezes, pode ter algum desfalque. Sim, até porque, essa coisa do desafio mental, você vai ver que o momento vai ficar fácil direita e esquerda, passa pra joelho, ficou fácil? Passa pra cabeça, ficou fácil. Mas sempre repetindo, o processo de mão e um toque, mão e um toque, se sentiu seguro? Mão, dois toques, três toques, e assim vai evoluindo e vai passando o tempo também. você disse tudo, Edu, a cabeça, a nossa cabeça, é a primeiro, o primeiro a estar saudável. A nossa imunidade começa no mental. Então, galera, não perca jamais a esperança, tenha fé, e sempre sabendo que isso está existindo por algo maior. Então, que já já voltaremos à nossa rotina, mas pessoas muito mais evoluídas, muito mais altruístas, então, nada acontece por acaso. Enquanto isso, vocês vão ver, vocês veem meus stories aí, você vai ver que eu tenho uma redinha aqui, que eu vou inventando coisas com a bola pra passar o tempo. Muito bem, vou fazer até o seguinte, vou encerrar a tela palma pra vocês. Obrigada, Edu, pra nós, imagina. Tem uma vitória no esporte, também, nessa sua luta, e ó, vamos continuar assim, criando por aí, que está marcada nossa partida de futebol aí. Fechado, combinado, hein? Tá gravado isso aí, vou cobrar. Fechado. Beijo, Milene. Fala comigo! Fala comigo!